É só escolher o aparelho, pode ser um Gradiente, pode ser Nokia, certo? Certo. Pode ser Motorola, Ericsson. Dow Center tem todos os aparelhos pra você e com uma diferença. Você comprando o seu aparelho celular aqui, já, junto, sem pagar nada, vai o seguro. Isso, seguro grátis, um ano, contra roubo e for desqualificado. Muito bem. E tem mais uma promoção. Você comprando qualquer aparelho, um pager como esse aqui vai também junto. Vai também junto, o cliente não precisa pagar nem a taxa e nem o aparelho, ele só vai pagar mensalidade. É o serviço normal da operadora. Exatamente. Tá vendo? São vantagens... Todos os aparelhos com garantia da fábrica. São as vantagens que você vai encontrar aqui nas lojas Dow Center, em vários endereços. Ah, mas quem não tem minha cartinha, Minha, pode comprar a linha São Paulo? Nós estamos fazendo a promoção da linha essa semana com um preço especial, né? O preço à vista, R$ 3,99. O preço da linha São Paulo, R$ 3,99? R$ 3,99. Dá pra dividir ainda? Nós dividimos em duas vezes sem juros. Então você escolhe o aparelho, o preço da linha é nota 10, sai com seguro, é tranquilidade pra você comprar o seu telefone celular, né? Olha, tem vários endereços. No Tatuapé, fica na Rua Serra do Japi, R$ 1.296. O telefone aqui? R$ 2,179100. Essa que fica de plantão no domingo? No domingo. Tá. Tem também na Vila Mariana? R$ 1.195, telefone 573-0101. No Itaim também tem uma loja, não tem? Pedrosal Varenga, R$ 1.069, telefone 280-3022. Em Pinheiros? Na Rua dos Pinheiros, número 434, telefone 3064-7130 e R$ 280-5210. É só você ligar, tem um atendimento bem legal. Você vai pesquisar preço e fechar negócio com o Adal Center. Obrigado. 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 Obrigado.